Olá, professor Clóvis Malaquias, professor inglês de vocês, é mais uma videoaula, a videoaula número 4 da disciplina Inglês Instrumental da UAC, do curso de Matemática. Tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem, né? Estamos aí chegando no final do ano, recessa aí na Thaia no Novo, mas a gente tem que deixar aí para vocês essa videoaula gravada, para que vocês possam assistir e assim vocês possam aí construir o conhecimento da disciplina Inglês Instrumental, certo? A gente já fez as apresentações, agora eu vou compartilhar com vocês a tela, para a gente iniciar nossa videoaula de hoje. Qualquer dúvida, vocês podem repassar para os tutores, né? De vocês, eles repassam para mim, e aí se for o caso, eu faço um videoaula só para responder a dúvida de vocês, tá bom, turma? Não esqueça, qualquer dúvida, passem para os tutores de vocês, que aí se for o caso, né? Se for necessário, eu faço uma videoaula só para tirar as dúvidas, só passando as dúvidas, tá bom? Vou pedir aqui licença para vocês, para dividir aqui a tela, e a gente iniciar a nossa videoaula número 4, certo? Bom, Inglês Instrumental, né? A nossa disciplina desde o início, a gente tem aí seis encontros, essa aqui é a nossa videoaula número 4, nós temos mais duas videoaulas para a gente encerrar a nossa disciplina, né? Sendo que essa a gente deixa para vocês aí com recesso, de Natália no novo, e só retorna com as aulas no ano de 2022, tá bom? E agora a gente vai dar início à nossa aula de hoje, certo? Bom, aqui, passou aqui os slides, mas retornando aqui, tem início. Inglês Instrumental, meu nome, vocês já conhecem, e dando aqui início à nossa aula. Bom, vamos falar hoje, a partir da videoaula de hoje, a formação de palavras. Assim como em português, também em inglês nós temos os afixos, né? Que são o quê? Que são o quê? Desculpa, que são os prefixos, né? E os sufixos. Por que são os prefixos? São aqueles que vêm antes da palavra. E os sufixos? São aqueles que vêm depois da palavra. Na verdade, turma, na língua portuguesa também nós temos prefixos e sufixos, né? Só que em inglês é um pouco diferente. Mas a marfologia é a mesma, né? Como é que se fala? A marfologia, ela ocupa um lugar importante no inglês técnico e científico, né? A marfologia, ela vai nos ajudar também, para identificar algumas palavras e também os seus significados. É importante a gente estudar os sufixos, né? Aliás, os prefixos e os sufixos, né? Que são os afixos, aí é um pouco redundante, porque tudo termina em fixo, né? Mas afixos, né? São os dois. São os prefixos e sufixos, porque eles vão nos ajudar a entender um pouco mais sobre a língua inglesa, né? E vai nos ajudar também a compreender alguns textos, caso venha alguma palavra com prefixo ou caso venha alguma palavra com sufixo, né? A gente vai ver aí alguns exemplos onde vocês vão entender como é que se formam essas palavras. E através do pré e do sul, do prefixo e do sufixo, né? Vocês poderão aí compreender e interpretar algumas palavras, né? Que a gente colocar aí alguns textos para vocês, tá bom? E só vendo aqui, tá aqui no slide, como aqui falando um pouco sobre os afixos, muitas palavras são formadas, né? Não são todas. Muitas são formadas, né? Pelo acréscimo de uma sílaba ou partícula, antes, né? Como eu falei para vocês, que são os prefixos, ou depois, que são os sufixos, de sua raiz. Tem a palavra que é a raiz, né? Às vezes, vem uma sílaba antes, ou uma partícula antes, uma sílaba depois, ou uma partícula depois, antes ou depois da raiz da palavra, que são chamados de afixos, né? Que vem antes são os prefixos, que vem depois são os sufixos. Turma, qualquer dúvida, né? É sobre o que é que são os afixos, né? São os prefixos, vocês anotem aí no caderninho de vocês, repassem todos os tutores, eles me repassam e volto a afirmar para vocês. Se quer ser necessário, a gente faz uma vídeo-aula só para tirar a raiz de vocês, viu? Mas anotem a raiz de vocês, caso vocês tenham. Bom, e aí, turma, a gente tem dentro de uma palavra, né? Três partes, né? Primeiro a raiz, depois focado o prefixo e o sufixo, né? E para a gente interpretar essas palavras, né? É importante a gente conhecer esses prefixos e esses sufixos. Como eu falei para vocês antes, em inglês, aí eles vão nos ajudar a entender um pouco mais sobre a tradução daquela palavra, a interpretação daquela palavra, né? Os pré-s e o sufixo, né? E isso aí é uma grande dica para que você possa interpretar ali a palavra. Porque, na verdade, embora a gente fale de tradução, dentro da língua inglesa, de qualquer outra língua, a melhor palavra para se falar em termos de colocar uma frase, uma palavra de um língua para outra, é a interpretação, né? Porque muitas vezes você faz a interpretar mesmo, não é traduzir, dependendo da palavra. Às vezes você faz isso literalmente, né? Palavra por palavra, ou às vezes você interpreta ali a frase de acordo com o contexto interno, tá bom? Continuando aqui com a aula, aí nós temos primeiramente os prefixos. Vamos usar primeiramente os prefixos, que são o quê, turma? É o elemento que vem antes da raiz e altera-se em cada palavra. Eu falei para vocês antes, né? Os sufixos, aliás, os prefixos, turma, são os elementos que vêm antes, né? Preta dizer antes, antes das palavras, da raiz da palavra, né? Aqui eu coloquei para vocês alguns exemplos, que são prefixos que expressam negação ou oposto a alguma coisa, né? Toda vez que eles aparecerem em uma palavra, né? Sendo eles prefixos, né? Eles vão ter essa ideia de negação ou oposição, né? São esses aí, o in com o n, o i com o n, o um, o i, o a, o non e o di. Eu coloquei para vocês aqui alguns exemplos para a gente entender melhor essa classificação, para a mão desses prefixos, certo? Olha só, os exemplos. Nós temos a palavra inactive. Inactive quer dizer inativo, né? O que está inativo, o que não está ativo, né? Como eu falei para vocês, que esse in tem expressa negação, esse prefixo in vai indicar aí uma negação. O que é inativo, aquilo que não está ativo. Impossible, que é o i, né, turma? O que é impossível, é aquilo que não é possível. Também é oposição ou, como fala aqui, no caso, uma negação, né? Não é possível, então oposição. Inusual, inusual, inusual. Embora seja a palavra que, à primeira vista, possa parecer uma palavra combinada, estou me lembrando aqui as palavras combinadas, inusual quer dizer incomum, ó. Tanto inativo e impossível são palavras combinadas, né? E o inusual, que é incomum, também tem aí o prefixo um, que dá a ideia de negação ou oposição, né? Aquilo que é incomum, aquilo que não é comum, né? O oposto é comum. E também tem illegal, que é ilegal, turma. Aí nós temos, mais uma vez, a palavra combinada e legal, né? Que é igual, em inglês e português, com a mesma tradução, né? Esse i, ou i, ele é um prefixo de negação. Amoral, 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 quer dizer snob, né? Essa palavra também tem outro significado, que é imoral. Ela não é uma palavra combinada, né? Ela só vai aparecer como combinada se for moral, que é moral, né? Esse i, como é um prefixo de negação, ela vai ter outro significado, né? Snob, imoral, né? Aquilo que não tem moral. Aí tem a penúltima, que é non-smoker. Non-smoker. Que o non também é um prefixo de negação, oposição, que é o non-fumante. E o último, que é o de, o de, né? Que é deforestation. Deforestation, que é o desflorestamento. Então, aqui nós temos aqui sete exemplos de palavras onde o prefixo aí dá ideia de negação. Inactive, inativo, impossible, impossível, imusual, incomum, legal, ilegal, amoral, snob, imoral, non-smoker, non-fumante, e deforestation, que é o de, floresta, né? E continuando aqui com a nossa aula. Aí nós temos mais prefixo aí, só que esses têm outros significados, né? Nós temos os prefixos mis, em N-I-S, diz, D-I-S, mal, né? M-A-L e pseudo, né? Cada um vai ter o seu significado. O primeiro é o mis, né? Miscalculate. Miscalculate. Mal colocado, né? Nesse caso aí, esse mis, ele vai dar a ideia de que? De incorreção ou erro, né? Se ele foi mal calculado, então houve ali um erro ou uma incorreção no cálculo ali de alguém, né? E esse prefixo mesmo vai dar a ideia de erro ou incorreção. Disconnect, desconect, não, desconect, desconect, né? Desconect. Esse prefixo dis também vai dar uma ideia de negação, assim como a gente viu agora há pouco, né? O dis, que dá a ideia de negação, uma expressão negação, que é desconectar, né? Desconectar é deixar de conectar algo, alguma coisa, né? Ou então tirar algo que está conectado, desligar, né? E tem o mal, que é o terceiro, né? Que é malformat, 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 que é o performado, performado, que dá aí uma ideia pejorativa, né? O performado é alguém que é deficiente, né? Mas é uma palavra que dá ideia pejorativa. E o último é o pseudo, que expressa imitação, falsidade ou algo falso, né? Temos aqui o pseudo-christianity, pseudo-christianity, que é o pseudo-cristão, né? Eu não coloquei aí a tradução, mas a tradução dele aí é pseudo-cristão. Então, cada um deles, cada um desses prefixos, vai ter um significado. O mes, m e s, dá a ideia de correção ou erro, o diz, d e s, vai expressar negação, o mal, m a l, vai expressar a ideia pejorativa, e o pseudo, né? Vai dar a ideia de imitação ou falsidade. Falsidade. Observe, por exemplo, que essas palavras, a maioria delas, elas são coordinadas. então, quando você vê aí, você já tem mais ou menos a ideia do significado dela, né? Porque calculate é uma palavra coordinada, né? A ideia de calcular. E o mes, que dá a ideia de correção ou erro, né? Calculado, mal calculado, então, expressa aí uma correção ou erro, né? Continuando aqui com mais exemplos de prefixo, né? Nós temos o prefixo aí, super, todo mundo conhece, né? A gente até usa em português, tem o alt, aí o su, s, o r, o sub, s, o b, e o over, cada um deles também tem a sua, na sua forma, né? Conforme a gente se expressa, tá certo? O súpleto, ele dá a ideia de acima, mais do que, né? Um exemplo clássico pra isso é super ne, né? Tá acima do homem, né? O homem, o homem que tem, tá acima, que tá mais do que um homem, né? Um meta homem. E aí, super homem é super homem, todo mundo conhece, né? É por cima dos quadris do fio. Out, 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 ele vai expressar uma coisa rápida, né? Coisa mais rápida que o comum. Aí nós temos aí a frase outrun, outrun, que é ultrapassar. Pessoal, quando você ultrapassa alguém, você tá sendo mais rápido daquela pessoa, né? Então, esse out aí, que é um prefix, ele vai dar ideia aí de algo bem rápido, né? A ultrapassagem é algo rápido. Você só consegue ultrapassar alguém se você for bem rápido, né? Aí tem um sur, 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 que é o surtax, surtax, que é a sobretaxe, né? Que é uma palavra que não tá aí como palavra combinada, né? O que é sobretaxe? Que tá acima da taxa, né? Que tá bem superior à taxa, né? Um preço bem elevado, né? Que é a sobretaxe. E aí, esse sur, que é o prefixo, vai ter a ideia de sobre ou então acima, né? De alguma coisa. Então, é o sub, sub, que é subhuman, 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 que é o subhumano, né? Que dá a ideia de menos, mas abaixo do quê? O super, dá a ideia de acima, e o sub, dá a ideia de abaixo, né? Menos. O super é mais, o sub é menos, né? Tem até aquela franquilá, sub, que é metrô em português, mas a ideia ali de sub é abaixo, né? É abaixo. E o over, né? Que é, que dá a ideia de algo exagerado, algo que é demais, né? Aquilo que é demais, é aquele que sobra, né, turma? E aí, nós temos o exemplo aí, o over it, over it, over it, das palavras aí, que é com medo demais, né? Então, temos aí mais cinco exemplos de prefixo, né? Então, super, out, sur, sub e over, né? Cada um com seus significados. O super, que quer dizer acima, mais do que, o out, uma coisa mais rápida, né? O sub, que é sub e acima, o sub, que é menos, mais abaixo do que, e o over, que é demais. Cada um com as suas, com as suas, com as suas significadas. E aí, cada um com seus exemplos. Superman, super-homem, outrun, surtex, subhuman e over it. Mais exemplos também de prefixo. São vários prefixes que a gente vai estudar aqui, viu? Essa aula só vai ser sobre prefixes e fixos. Temos o prefixo under, hyper, ultra, mini e arch. Under, hyper, ultra, mini e arch. O primeiro é o under. Under privilege. Under privilege, que é desprivilegiado. Esse under, quer dizer de menos, abaixo, de menos, né? Vai indicar isso, né? Vai indicar isso. Se você, por exemplo, perceber que privilege, dá a ideia, né? Não é falar que não é privilegiado, esse under, que é de menos, vai dar a ideia de que não é privilegiado. Uma pessoa que não é privilegiada é desprivilegiada, né? Ou desprivilegiada, né? É isso. Aí tem o hyper, que é o hypocritical. Hypocritical. Hypocritical, que é muito crítico, né? Algo que é extremo, que é muito alto, né? Que é acima de tudo. É algo que é muito extremo, que é demais, assim, também que a gente vê lá como o ovo, né? Que é muito crítico. Aí tem o ultra, né? Ultraviolet. 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 Ultraviolet quer dizer ultravioleta, né? Que é também extremamente além-b, né? Que tá acima dessa cor aí, que é a violeta, né? Ultravioleta. E tem o min, né? Que também eu uso em português, essa expressão. Min quer dizer pouco, né? Pequeno, baixo. Aí temos o exemplo para miniskirt. Miniskirt. Miniskirt quer minisatron, que dá ideia de baixo, pequeno, pouco, né? Essa aí é a ideia. E o último é o art. 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 Que quer dizer algo que é supremo, né? Como nós temos archduke. Ó, ele separado é art. Mas quando ele junta com a palavra é art. Archduke. Archduke. Que é archduke, né? Que é um duke que é supremo, né? Tá acima de um duke comum. Aí nós temos mais exemplos de prefix, que é under, hyper, ultra, mini, arch, né? E aí com seus exemplos. Under, privileged. Que é privilegiado, que é de menos. Hyper, hypocritical. Que é muito crítico, chamamos de crítico, né? Ultravioleta. Temos aí miniskirt e o art. Certo, turma? Continuando com mais exemplos. Viu? Vocês podem assistir essa aula várias vezes, porque aqui eu coloquei os principais exemplos de prefixo. Também de sufixo também pra vocês aí, viu? Porque ele nos ajuda. Como a ideia da disciplina é você entender um texto sem necessariamente traduzir, você conhecendo esses prefix aí, é uma forma de vocês entender um pouco do texto, né? E observe que a maioria das palavras, observe aí, a maioria das palavras, elas são palavras coadrinadas. Viu? Você já tem mais ou menos, assim, uma ideia do significado delas. Só pela palavra em si. Mais uma vez aparece aí o super, suba, o sub, desculpa, toma, super, sub, intra e o trans, né? Também cada um com seus significados. O super e o sub aparecem duas vezes, né? Apareceu agora há pouco e aparece aqui novamente, né? Com outro significado. O super, que é super structure, super structure, que é super estrutura, né? É sobre, né? Que tá sob a estrutura, ao que tá além da estrutura, né? E tem o sub, que é subconscious, 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 que é subconsciente, que tá abaixo, né? De lá, inferior. É a mesma ideia que a gente viu ali no anterior, ou que era sobre rio, né? Tá aqui, tô aqui pra vocês. É a mesma ideia. E o intertoma, que é um prefixo também, que é international, 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 que é internacional, que tá entre as nações, né? Entre as nações, international. E o último é o trans, transatlântico, 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 né? Que é transatlântico, né? Que é através de um lugar para o outro, né? É o que faz o transatlântico, né? Que é transportar a pessoa do lugar para o outro. Nós temos aí, novamente, mais dois prefixos, né? Que a gente já, acho que eu posso utilizar agora há pouco, né? Que aparece novamente aí em outra palavra. Super, super, que é ao mesmo inglês, sub, intra e trans. Super, superstructure, super estrutura, que é sobre. Sub, subconscious, subconsciente, que é abaixo, em grau inferior. Inter, que é international, que é internacional, da cliente, né? De países. E o trans, transatlântico, transatlântico, que é uma palavra que vai dar de através de um lugar para o outro. Continuando com ele. Mais prefixos, pessoal. A gente vai, aqui a sala é só de prefixos e sufrimos. Nós temos aí o for, o pre, o post, o ex e o re. É a primeira com for. For tell, né? For quer dizer algo que vem antes, né? Algo que vem antes. Quer dizer predizer. For pre, quer dizer predizer. É algo que vem, vem antes, né? Quer dizer predizer. O pré, né? Também, a gente até falou, o prefixo, o prefixo que vem antes, né? O pré também tem a ideia de antes, né? Pre-marital. Pre-marital. Pre-marital, que é antes do casamento. Aí a gente pode até ter uma ideia, porque marital é a ideia de marital, né? Que vem de casamento, né? Olha ela falar, falei nada. O pré que vem antes do casamento, né? E o post, né, turma? Post. Não é aquele post que você faz no Facebook, no Instagram, não, viu? O post é de postar, turma. Mas nesse caso aí, esse post aí é de pós, né? É de pós. Post classical. Post classical, que é o pós-clássico, que vem depois. É que vem depois do clássico. Que vem depois do clássico, né? E o ex, né? Que todo mundo conhece, todo mundo já fala também, né? Que da ideia anterior, né? Ex-husband. Ex-husband. Ex-husband, que é ex-marido, né, turma? A gente já fala isso em português. Ex-marido, não fala? Falamos ou não falamos? Falamos também, né? Ex-marido, ex-mulher. E o ré, que é relevant. Relevant, que é relevante, né? Que é uma vanonte de volta. Toda vez que aparece o prefixo ré, vai ver que é algo de novo, né? Que é algo de novo. Releito, né? Ler de novo. Refazer, refazer de novo. Isso em português, né? Assim também esse prefixo funciona no inglês, né? Do ré, que é relevant. É relevante, que é algo que é muito importante, importante duas vezes, né? Essa é a ideia. Continuando aqui com mais prefixo, né? Temos aí mais quatro, né? Que são co, culture, anti e pro, né? Co, culture, anti e pro. O co, dá a ideia de juntar. Como tem aí, cooperate. Cooperate, que é uma palavra do natal. Quer dizer, cooperar, juntar, né? O counter, na ideia de contra e oposição, né? Counter revolution. Counter revolution. Counter revolution, que é contra revolução, né? Contra revolução. Aí tem o anti, que é o anti-war, que é anti-guerra, né? Que também é contra, né? Em relação ao contra. Você observa, toma aqui, o counter revolution, né? Se você perceber que revolution é revolução, se você entender que tal dá a ideia de contra e oposição, você vai conseguir traduzir a expressão. O anti-war, que é anti-guerra, que é contra, né? E o último, que é o pró, que dá a ideia de favor. Pró, em português, também é a favor, né? Só pró, é, é, pró, pró-educação, pró a favor do ensino de qualidade, né? Também a gente usa esses prefeitos em português. Pró-common market, pró-common market, que é mercado de cruz, né? A favor. Essa, essa, esse prefixo, pró-common market, isso é mesmo em português, né? Como você é pró a alguma coisa, você é a favor de alguma coisa. Isso também é feito em português, né? A gente usa essa expressão também em português, e aí vem o prefixo de números, que são três, primeiramente são três, e aqui dá para ter mais, né? Tem o uni, o mono e o bi, né? O unituma, é um prefixo aí que dá a ideia de unico, né? De unico, né? Unilateral, unilateral, que é unilateral, que é uma palavra combinada, né? Que dá a ideia de unico. Tem o mono também, que é algo também, que dá a ideia de um também. Monoteísmo, 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 que é monoteísmo. O que é que é monoteísmo? Bom, você cria sua mente num Deus, né? Também é um. E tem o bi, que todo mundo sabe o que é, né? Que dá a ideia de dois, né? Bifocal, 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 que é bifocal, e aí nós temos aí a ideia de dois, bi da ideia de dois. E o uni, mono, também um, e o bi, dois, né? Dois. E aí tem o di, o tri, o multi e o porto. Também são palavras que a gente costuma mais em português. O di, não, né? O di já é menos usual. Dicotomy, dicotomy, dicotomítimo, que são dois. O tri, a gente usa em português também, né? Tricycle, 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 né? São três hobbies, né? Três. Multiracial, multiracial, que é multis raças, o multiracial, né? Que são muitos, mais de uma raça, né? O multi também a gente usa, né? E o poli também, a gente também usa, que é polígamy. Polígamy, que é poligamia, né? Que é mais de um casamento. Então, o di a gente não costuma usar, né? Mas o tri a gente ouve muito em português também, né? O multi também, o poli também, a gente usa, né? A gente usa poligamia, né? Mais de um casamento. Então, são palavras que vocês observam aí, que estão em português, né? Aliás, em inglês, e que são palavras co-dinatas, né? São palavras co-dinatas. Vocês perceberam aí tudo. Observem que isso nos ajuda muito, nós interpretar. Por quê? Porque a gente vai entender, mais ou menos, como é que funciona isso. Não é verdade? Continuando. Continuando aqui com a nossa aula. E aí, tem os sufixos. Agora, vamos falar sobre os... Aqui eu botei prefixo, mas é sufixo, viu? Aliás, eu botei prefixo, é sufixo, mas é sufixo. Turma, voltando aqui. Aqui, é prefixo, mas eu botei errado. E é... Vou voltar novamente, vamos voltar a aula inteira, né? Aqui são prefixos, né? Que eu coloquei. Mas aqui está escrito sufixo, foi na digitação, viu? Aí são prefixos, viu? Outros prefixos, que é o alto, o new, o pen, o proto, o semi e o vice. Alto, new, pen, proto, semi e vice. Alto. Autobiografia. Autobiografia, né? Que é autobiografia, né? Que é biografia própria. Turma, não é consideração aí a palavra sufixo, né? Foi o erro da digitação, na hora de digitar aqui o slide, viu? Aí é prefixo, não é sufixo. O alto, né? Da ideia de próprio, né? Próprio da pessoa. Autobiografia é autobiografia. Aí tem o Newton, que dá a ideia de novo, né? New Gothic, né? Novo Gothic. Gothic é uma tendência que tinha no passado que não existe mais, né? Toda vez que você rompe a palavra new, dá a ideia de novo, né? Dá a ideia de novo. Ou então neo, como a gente fala em pouquês? Neoliberal. Novo liberal, né? O panda, a ideia de todo, universal, né? Tem aí o penéfico, o penéfico, né? Que é o africano inteiro. Aí tem o prótomo, que é o prototype, que é o protótipo, né? Que tem aí primeiro e original, né? O protótipo é primeiro e original. Então, eles criam esse prefixo próprio, né? Na ideia de primeiro, também de original. Aí tem o semi, né? Que se chama o cycle, né? Que é metade, que é o semicírculo, né? E tem o vice, né? Que é o vice president. Vice president, que é o vice president. Pessoal, observem aí que eu tô só lendo os prefixos pra vocês, né? Esses prefixos, é bom que vocês possam assistir essa videoaula várias vezes, porque eu vou cobrar isso nas atividades, tá bom? Vocês vão cobrar nas atividades, esses prefixos. Espero que vocês... Não é pra decorar todos, né? Acho que pelo menos vocês decorarem alguns aí, né? Aliás, decorar não, aprender em alguns. Alguns prefixos. O alto, que é próprio, new, novo, pan, todo universal, proto, primeiro, original, semi, metade, e o vice, que é adjunto, né? Um vice-presidente é um presidente adjunto, né? Que vem após o presidente, que é o principal, certo? E agora, vamos finalmente estudar os sufixos, né? Que são os sufixos. É o elemento que vem depois da raiz e geralmente faz com que a palavra mude de classe gramatical também, viu? Ele vem depois da raiz. O pré vem antes, e o sufixo vem depois. Geralmente, como fala aí, ele vai mudar a classe gramatical. Se ela é substantiva, passa a ser adjetiva ou adverbe, dependendo da palavra, viu? A gente faz isso na prática. Nós temos aqui como exemplo de sufixo, temos o ER, o ER, o OR e o STR, né? Nesse caso, aquele que faz a ação. Toda vez que vem um sufixo, eu termino com ER, ER, OR e STR é aquele que faz a ação. ER, driver, motorista, né? Observe que no final tem o ER, né? É aquele que faz a ação. Que ação que ele faz? É dirigir. O ER também é engineer, engineer, que é engenheiro, também faz a ação. O O, que é o ER, instructor, instructor, que é instrutor, também faz a ação. E o STR, que é gangster, né? Que é uma palavra que a gente usa em português, mas é uma palavra que eu usei em inglês, né? Ele está visto como bandido. Então, temos aí o sufixo ER, ER, OR e STR, ER, né? ER, driver, ER, engineer, OR, instructor, e o STR, o gangster, que é o bandido, né? Continuando, aí nós temos mais exemplos de sufixo, que é o anti e o ente, né? O anti e o ente, ele dá a ideia de, de, é, aquele que age, né? Por exemplo, o anti, consultant, consultor, consultant, consultor. e aí temos o ente, que é resident, que é resident, que é residente, que é residente, o anti e o ente, aquele que age, né? E o ente, temos aí consultant, que é consultor, e o resident, que é resident, que é residente, que é residente, né? E aí, continuando, temos aí mais sufixo, que é o action, o tion e o mento também. Esses quatro sufixos vão dar a ideia de estado ou ação, né? Action, exploration, exploração, chão, que é tion, né? Location, localização, ion, creation, criação, e o mento é de vice, que é a vis, né? Esses quatro sufixos vão dar a ideia de estado ou ação, da ideia de estado ou ação. Action, exploration, tion, location, tion, creation, e mento, advisement. Exploration, exploração, location, localização, creation, criação, advisement, aviso. Advice, mento, aviso, viu? Pessoal, aqui, basicamente, estou só lendo mesmo os sufixos, os prefixos, né? E também só adianto para vocês que a maioria deles, eu diria que 90% deles são palavras fobinadas, né? Dá para a gente traduzir aí sempre exato na vida do dicionário, né? Observe aí que exploration, né? É uma palavra fobinada, location também, creation também, advisement também, e por aí vai. Então, é só vocês observarem aí. Se aparecer os sufixos, né? Vocês vão ter ideia aí do que significa essa palavra, né? Mais sufixos, turma. A gente está acabando aqui a aula, pessoal. Não se preocupe. Tem o EE, o AL, o EID e o ING, né? O EE, turma, que é employer, que é empregado, dá idade de auto-passivo, né? Obediante. Temos aí, exemplo, que é employer, que é empregado, né? Idade de passivo, obediente. O AL, que é refugio, que é refuso, né? Que é uma ação, dá idade de ação. O EID, que dá idade de quantidade, turma. O EIST, que é desperdício. O EIST, que é desperdício. E tem o ING, que é drive, né? Que é dirigente da idade de movimentação. Pessoal, eu queria focar um pouquinho aqui nesse último, que é o ING. Turma, não é assunto para essa aula, né? É um assunto para gramática e inglês. Todo verbo que tem ING, dependendo do contexto, vai estar no gerúndio. Observe aí que a tradução dele é dirigir, né? Observe aí. Toda vez que for verbo, esse verbo vai estar no gerúndio. Mas, muitas vezes, o ING, ele não significa só gerúndio. Pode ser uma frase no infinitivo, ou pode ser também um substantivo, né? E como saber, pessoal? Na verdade, não tem como saber se você não tem uma boa bagagem sobre o inglês, né? Mas, de qualquer forma, quando aparecer o ING no final, na atividade que eu passar, vai dar ideia de movimento. Vai dar ideia de movimento, viu? E aí fala, indica o movimento, a ação, né? Eu não vou colocar para vocês, vou falar com terminação ING, sendo ela um substantivo, ou então, a mulher no infinitivo, né? Até porque a ideia aqui é de sufixo, né? Sufixo ING, tá bom? Aí tem o R e o I, let, et e o S, né? O canal com seus significados e também com seus usos, né? R, slavery, que é a escravidão, comportamento, lugar de atividade e coletividade, né? Tem o let, que é o booklet, livretto, né? Que essa é a importância, o livro pequeno é a importância, né? O let, que é kitnet, que é algo pequeno e compacto, né? Você sabe o que é kitnet, né? Como que é aquele lugar bem compacto, que as pessoas alugam, né? Geralmente para morar. Então, dá a ideia de algo compacto e pequeno. A palavra kitnet, ela dá uma ideia de algo pequeno, né? E a última, o S, que dá origem a um sufixo, que vai dar, para o substantivo, uma ideia diferente, né? Waitress, que é garçomante, né? Como fala aí. O R, dá a ideia de comportamento, lugar de atividade e coletividade. O let, booklet, essa importância. O let, kitnet, compacto e pequeno. O S, waitress, perso, net, como comigo. Viu? E aí, continuando com essa aula. Aí, mais sofístico, né? Isso aí é muito, né? Você vai ter que ver essa aula várias vezes. Mas isso é importante na hora de vocês entender o ponto de vez do mental. Temos aí o S, o I, o N, o I, o Dom, o East. O S, né? Que é chinês, chinês, a ideia de nacionalidade. O E, o N, o Parisian, Paris, né? O antecedente a algum lugar ou algum lugar. O corresponding, o Israelite. O Israelita, né? Que é mendo, né? De um grupo, né? Ou de uma religião. O Dom, que é kingdom. Então, pessoal, tem o mais gente genu, que é reino, condição de, né? E o East Violinist, que é violinista, né? Que é a ocupação, profissão, né? O S, Chinese, chinês, o U.N. Parisian, de Paris, pertencente ligada a A. E o East Israelita, também no D, Kingdom, reino, condição de, e o East Violinist, que é a violinista, ocupação ou profissão. Ocupação ou profissão, viu? E estamos acabando já, temos mais ainda uns exemplos de sufixo, depois a gente vai ver como é que o sufixo, como a substantiva é de verbo, só um instante. Temos aí o sufixo is, message, who, ocracy e o xê. O is, que dá a ideia de atitude, movimento político, idealismo, idealismo, né? É um movimento político. Nessal, it, happiness, da ideia de Estado, qualidade, né? Temos aí, happiness, que é felicidade. Hood, da ideia de Estado, boyhood é juventude, né? No caso do jovem, né? Do garoto. E oocracy, que é um sufixo que dá a ideia de sistema de governo, que é democracy, né? Democracia. E o ship, ship, não ship, da indagonição, né? No caso tem friendship, que é amizade. Pessoal, observe que cada um deles, né? Tem o seu significado, né? Tem o seu uso aí nas frases. Quando aparecer, e vocês souberem aí mais ou menos como é que funciona o uso deles, vocês vão conseguir entender. Porque cada uma dessas palavras, né? Aqui, por exemplo, nós temos duas palavras aí, que é idealismo e democracia, né? De cara, você já consegue identificar aí o signo cabelo, né? Que é idealismo e a democracia. As outras, vocês precisam aí conhecer um pouco mais de vocabulário inglês. Mas essas duas aí dão a ideia de palavra ordinada, né? Porque são palavras ordinadas, né? Eu não posso que vocês saberem. Continuando. Aí temos os verbos, né? Aliás, os sufixos formam verbos. O sufixo, em alguns casos, eu vou formar o verbo, né? Se o verbo é naif, I-F-Y, I-S-E-U-Z-E, então é D, né? No caso aqui, turma, indetermina I-F-Y, que é simplify, 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 que é simplificado, turma. Observe aí que é um verbo, né? Um verbo. Claro que aí não teria que ter o to, né? Porque esse é infinitivo. Mas a ideia é essa. Daí dá pra você imaginar mais ou menos se não ficar essa palavra, né? Aí, pela, pela, pela... Porque ela é uma palavra combinada. O I-Z com Z e o I-Z com S, né? Também é verbo, né? Que é realize, que é realizar. Também dá pra você saber aí o que é uma palavra combinada. S-N, que é dar, que não é combinado, né? Então, tem que conhecer um pouco mais o vocabulário, que é escurecer, né? E o último, que é o prepare, que é preparar. Assim como o ING, eu quero que vocês... É uma coisa, né? Em inglês. Toda vez que o verbo terminar em E-D, sendo o verbo regular, porque nós temos verbo regulares e regulares em inglês, o verbo se quer estar com E-D, esse verbo está no passado, né? Mas, assim também, como o ING, esse verbo em E-D pode ser um verbo infinitivo ou também uma qualidade. Mas aí, como a gente vai estudar só ele como verbo, então, fica só como verbo, sabe? Isso é um assunto pra uma outra aula, né? Uma aula de simple test, né? Que é o passado sim, de verbo irregulares. Mas lembrando que como é sufixo terminado em E-D, o E-D é terminação de passados de verbos regulares em inglês, tá bom? É um assunto pra uma outra aula. E aí nós temos o LIE, o ORD e o I, né? São mais sufixos que vão formar adverso. Na primeira, a gente viu que formam os verbos, na segunda, eles vão formar adverso, né? Com o termo da linha LIE, eu quis colocar quickly, né? Vou ter só quick, tem que ter o LIE no final. Eu entro. Mas é quickly que é rapidamente, né? Que vale a mente, no ponto de vista. Não é mente de mente, não, é mente de grande mente, forte mente, corajosamente, viu? Esse LIE vai dar essa ideia de grande mente, forte mente, substancialmente, corajosamente, fielmente, é esse mesmo que eu tô falando. Por causa do sufixo, né? E o WORD, que é BACKWORD, vai dar a ideia de movimento, mas o movimento contrário. É o movimento contrário, né? BACKWORD é para trás. O movimento contrário. E o WISE, que é o CLOCKWISE, que é sentido horário, é o movimento correto, né? Sentido do relógio, né? Ele tem o sentido horário e o anti-horário, né? O sentido horário é de um jeito, e o horário é da direita pra esquerda, e o anti-horário é da esquerda pra direita, né? CLOCKWISE é sentido horário. E quando o sufixo, eles formam adjetivo, eles formam verbos, eles formam também adverbos, também formam adjetivo, que é o ABLE ou AIDO, o S, que é o FULL, o WISH, o WIC, o AL, o KAU, dependendo da frase, ele vai aparecer. No caso do ABLE e do AIDO, temos aí um exemplo, CONFORTABLE. CONFORTABLE, que é confortável, né? É uma característica pra mim isso aí. O ESC, que é DANTESC, que é DANTESC, que é um estilo. O que é DANTESC é algo grande, né? É um estilo de grande. E o FULL, uma da ideia de cheio, né? De elevado. FAITHFUL é cheio de fé, né? É uma característica que tem aí, né? Que é cheio de... Aí tem o YANG, o WISH, que é YOUNGISH, que é juventude, que é pertencente a TIÁ e parecido com, né? E tem o IC, C, O, A, L, e tal, e lá é CRIMINAL, que é relativo a alguma coisa, né? CRIMINAL, aí, observe que é uma palavra coaginata, né? Que quer dizer criminoso. Embora a gente traduzir como criminoso, né? Pode também ser criminal, também, né? Mas o mais comum é a gente traduzir como criminoso, né? Sembrava a palavra uma coaginata, né? Dependendo do contexto da frase. E, para a gente ir quase encerrando aqui a parte do surfiço, tem aí, tem o I, a TI, o TI, o LESS, o LIK, o OS, e o EOS, o OLHOS, e o Y no final, né? O primeiro, que é o I, a TI, o IT, que é SST, né? Que se tem gradação, não gradação, né? Uma coisa que é alta, uma coisa que é baixa. O LESS, né? Que dá a ideia de falta, ou sem. E o LESS, que é inútil, né? Então, o LESS dá a ideia de falta, né? E US é o uso, sem o uso, é algo inútil, né? O LIK, que é childlike, né? Que dá a qualidade de uma pessoa, né? Aí, no caso, é infantil. E o OS, que é E-U-O-S, I-O-S, que é virtuoso, que é virtuoso, né? Que é uma característica. E o por último, o Y, né? Eu vi que apareceu aí como, 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 substante, como, como, como sufixe, né? Vai dar a ideia de algo também, é grande, né? Cheio, né? Hair, é cabelo. Hair, no final, é cabelo. É cheio de coberta, que com cabelo, né? Eu coloquei até aí o leão, para dar um exemplo aí, de cabelo. Ok? E para encerrar, pessoal, na sala de hoje, vou falar um pouco sobre o uso do dicionário, dicionário, e o uso. Pessoal, o dicionário, ele é uma ferramenta importante, né? Que a gente manusear de modo eficaz, né? Ela vai melhorar e potencializar a nossa, a nossa, nossa forma de entender o inglês, sabe? Ela vai fazer isso. Agora, é importante, como eu lembrar para vocês, que o objetivo principal da disciplina não é você traduzir, é você entender sem, necessariamente, traduzir, né? Eu digo, assim, o uso do dicionário porque eu pedi em algumas questões anteriores, né? Que vocês pudessem usar o dicionário como uma forma de vocês aprender, né? E a tradução também, as principais, responder a algumas atividades. Mas é muito bom vocês saberem dar o dicionário em inglês, que não é muito diferente do português, não, né? Eles vão entender em ordem alfabética, as palavras. Então, é a mesma situação do dicionário em português, dicionário em inglês. Você vai procurar a palavra através da aula alfabética das palavras. E tem algum dicionário que ele tem a pronúncia do lado, né? Que você pode utilizar para poder aprender a pronúncia. E tem alguns significados, né? A palavra como um verbo, algum substantivo, algum adjetivo, né? Mas é só assim para a gente comentar um pouco sobre isso. Eu não vou cobrar isso porque a intenção da disciplina não é a gente usar o dicionário, mas sim usar essas pistas de surfixo, de prefixo, né? Para a gente entender aí o significado das palavras, tá bom? Vou aqui parar com o compartilhamento, né? Compartilhamento. Vou voltar aqui para a minha tela. Pessoal, a gente está se iniciando a realizar, nós estamos encerrando a nossa aula, né? Desculpa aí a troca de palavras. Lembrando a vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês falem para os tutores de vocês, tá bom? Falem para eles. e aí eles passam para mim e se for o caso, eu terei o maior prazer, eu terei o maior prazer de fazer uma aula só para tirar dúvidas. Vocês marquem aí em caderninho de vocês as dúvidas de vocês aí da disciplina, marquem aí, passem aí para os tutores, em Parnay do Giliar, do Cícero, em Paulistano, e o Erickson, passem para eles aí as dúvidas, eles repassam para mim e eu prometo para vocês que dá uma videoaula só para tirar dúvidas de vocês, tá bom? A gente também pode fazer isso na videochamada, mas caso apareça uma dúvida no decorrer da disciplina, da videoaula, não deixem a dúvida de lado. Façam aí a anotação da dúvida e repassem para os tutores, eles me repassam e eu vou somente fazer aí uma videoaula só para tirar dúvidas, tá bom? A gente se encontra na nossa próxima videoaula, nossa próxima videochamada, espero que eu tenha contribuído de alguma forma com vocês, estou aberto também a sugestões e críticas, qualquer coisa contem comigo. Em qualquer situação que vocês estiverem, vocês podem falar aí com os tutores, Parnay do Giliar de Cícero e Paulistano Webster, eles têm contato com eles direto e a gente está aí para ajudar vocês, tá bom? Qualquer dificuldade com a disciplina é só falar comigo, com eles, eles repassam para mim. Fiquem com Deus até o nosso próximo encontro, tá bom, turma? Qualquer dúvida, passem para eles e eles passam para mim, só para reforçar aqui com vocês, tá certo? Até mais, turma, fiquem com Deus. E aí, Tchau, 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 O que é isso?